Eu vou com tudo Um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Chega o rei e me desbora Pula boi, pula cavalo Pula cavalo e boy Coração pula no peito Lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Chega o rei e me desbora Na água de luba Um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei e me desbora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei e me desbora Na água de luba Um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei e me desbora Pula boy, pula cavalo Pula cavalo e boy Coração pula no peito Lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei e me desbora Na água de luba Um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei e me desbora